E vou começar aqui pelo consumo desse carro, categoria A E olha que consumo bacana Na cidade ele faz 8.9 no etanol, 12.9 na gasolina Na estrada, 10.4 no etanol, 14.7 na gasolina E vou começar aqui para mostrar para vocês a versão 2023 da picape mais vendida do país Ela mesma, a Fiat Strada E na sua versão Freedom Cabine Plus Eu queria agradecer a Fiat, a Fiat Automotive Araruama no Rio de Janeiro Ao gerente André, ao nosso consultor André E a toda a equipe que recebe a gente aqui mais uma vez com todo o carinho E dizer, não deixe de entrar em contato caso você tenha interesse com essa Fiat Strada Ou qualquer outro veículo da Fiat Não deixe de entrar em contato aqui com a Fiat Automotive de Araruama E com o nosso consultor André Com certeza ele e o gerente André vão tentar uma possibilidade excelente para vocês E ela que é a picape mais vendida do país Unindo versatilidade Com beleza, um design legal Um carro top demais aí Tanto para passeios quanto Para trabalho, para te auxiliar nas entregas É um sucesso absoluto A mais vendida do país E hoje a gente traz A estrada na sua versão Cabine Plus Na sua versão Freedom Começando aqui pela frente O conjunto ótico aqui legal Nessa versão ela não possui a luz de neblina Olha que legal essa lateral Mostrando aqui para vocês Espelho na cor do veículo Com a seta integrada Olha que legal aqui o detalhe Preto A coluna também é preta E maçaneta na cor do veículo Tem ainda esse detalhe aqui muito legal Pneu 195, 65, aro 15 E a roda em liga leve Com quatro parafusos Pneu continental Vou mostrar para vocês a lanterna Olha que legal Um detalhe aqui do pisca Aqui o logo da estrada Da Fiat Automotivo E da versão Freedom E olha que espaço Gente, top demais A capota marido Um espaço aqui gigante Que dá para facilitar muito A sua rotina de trabalho As entregas E também como bagagem Para um passeio Bem legal Vou mostrar para vocês Que bacana O painel desse carro Aqui ligando Olha Ele está me indicando aqui Deixa eu fechar a porta Fechei Muito legal Ele tem aqui O painelzinho Difícil da gente ver Nesse tipo de carro Ele tem os controles Desse lado E os detalhes Em Black Piano Muito bonito Muito show Esse volante E aqui o painel Então aqui ele traz A regulagem elétrica Aqui para você selecionar Se no caso é o direito Que você está mexendo Ou se É o esquerdo E os vidros elétricos Que no caso São só dois Porque esse veículo Aqui atrás Tem essa janelinha Mas já vem a caçamba Caçamba gigante E ele só tem Vidro Dianteiro Olha que legal Esse veículo Conta aqui Com o botãozinho Do controle de tração Esse botãozinho Avançado Do sensor E aqui eu já vou precisar Botar a luz Para vocês verem Tem um espacinho aqui Os controles do ar E desembassador Aqui além Do espaço Para você colocar o celular Tem a entrada de USB E um tomado E um porta treco Aqui O câmbio manual É bem bonito Tem um design aqui Com cromado Em cima no acabamento Aqui é couro E a flag da Fiat Todo emborrachado Bem legal E o detalhe aqui Do banco Para vocês Gente É um banco Muito bonito Para vocês terem uma ideia Ele lembra muito O desenho aqui O tecido no meio Ele lembra muito O desenho da Toro Que a gente filmou Da Turbo Diesel Que eu vou deixar aí No final desse vídeo Para vocês Muito bonito Esses bancos da Fiat Estão top demais Aqui tem Uma leve abazinha Isso é bem confortável Aqui tem um Deixa eu mostrar para vocês Um espaço aqui Todo emborrachado E Ele vem que vem O porta-lurro E tem um espaço Bem fundo Olha que bonito O teto preto Aqui o espelinho Também Não tem alça PQP Retrovisou Aqui a luzinha Você pode regular Para quando abre a porta Debaixo aqui Para vocês O descanso Bem confortável Os pedais E o espaço Para mim Está bom Lembrando que Eu tenho quase 1,80m E está confortável Lembrando para você Lembrando que a gente gravou A Freedom Vermelha Em 2022 Modelo 2022 E eu vou deixar também Aí no final Para vocês Aí vocês me dizem Depois o que vocês Acharam Qual que vocês gostaram mais Também está muito bonito Aquele carro É legal para vocês Terem ideia De como fica no vermelho E como fica no branco Olha aqui tem O espaço organizadinho Com as ferramentas Está vendo O macaco Isso é legal Para não estar fazendo barulho E tem um espacinho Assim de apoio Que ainda De repente Dá para botar uma bolsa Uma coisa assim Talvez uma mochila pequena Se não estiver muito cheia Fica um espaço Então agora a gente percebe Por que esse carro Existe passageiro A chave com telecomando E o para-choque Tem aquele estribo Antiderrapante Que a gente mostrou lá atrás Nós contam ainda Com a tecnologia Follow me home E A direção é elétrica E a suspensão Desse carro É elevada Do fora Suspensão traseira Com eixo ômega E molas parabólicas Longitudinais Console central Aqui com porta-objeto Porta-copo Sensor de estacionamento Vem com a pré-disposição Para rádio O motor é 1.3 Firefly Com 107 cavalos Já vou mostrar Para vocês o motor E esse visor Aqui que a gente ligou Vou mostrar Para vocês de novo Olha que bacana Esse visor Tem 3.5 O TFT Muito, muito legal Esse carro Já vem com protetor de cárter E isso é muito importante Independente de você Estar carregando carga Ou não Jamais saia da concessionária Com um carro Sem protetor de cárter Porque é muito perigoso Vem com a capota marítima E tem também os ganchos Para fixação da carga Trazendo ainda Indicador de combustível Indicador de troca de marcha E ele ainda tem O Hill Holder Que é o sistema ativo De freio Com controle eletrônico Que auxilia Na subida De ladeiras e rampas Muito legal Esse detalhe aqui Trazendo o computador De bordo Para você Muito bonito Esse conjunto Aqui do painel Com o volante Ele traz ainda Os sensores traseiros Que são essenciais Principalmente Nesse tipo de carro Se você não tiver Então a câmera de ré Mais importante ainda A chave aqui Para vocês E mostrar aqui Para vocês O motor Esse é um motor 1.3 Firefly E tem 107 cavalos E vamos falando De preço Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex Já é um modelo 2023 Lembrando que o branco É uma pintura sólida Que é cobrada O 0800 Aqui é o preto Ele vem disponível Em 5 lindas cores E esse é o branco Banchizo Gente Para a parte de hoje Vai ficando por aqui Não deixe de entrar em contato Com a Fiat Automotive Jararuama Com o consultor Andron E com o gerente André Caso você tenha interesse Nesse veículo Ou em qualquer outro Da Fiat Com certeza Eles vão buscar Uma oportunidade Bem bacana Para você E Obrigada O preparo de hoje Vai ficando por aqui Vou deixar vocês Com lindas imagens Desse veículo Obrigada Um beijo Não deixem de picar O botãozinho Se inscreve E ativa o sininho Amém Um beijo Esse site Tô meçando aqui Põe uma cranete É um clore Com o botãozinho E aí